Eu dizia na campanha a deputada que em Porto Alegre não perdia uma vereadora, ganhava uma deputada. Quero dizer que estarei muito presente, muito à disposição da nossa capital, da capital dos gaúchos, da luta que levamos na Câmara, vereadora Delido, embate que temos que fazer com o projeto de estado mínimo, como incompetente deste governo municipal. E não podia deixar de estar aqui na Esquina Democrática, marcando o início das celebrações, os 39 anos do Partido dos Trabalhadores e o início da celebração na luta. E o nosso partido, Rodrigo, se criou na luta, na luta por democracia, na luta contra as elites usurpadoras deste país, colonialistas, subserventes aos ditames internacionais, nós sabemos que tínhamos que organizar os trabalhadores para disputar democracia, para ter democracia no país e por dentro das regras democráticas, os trabalhadores poderem exercer poder neste país. E é na luta que nós vamos ter que recuperar esta condição, porque, momentaneamente, os trabalhadores foram exilados, alinxados do poder federal, estadual e municipal. Não há representação dos trabalhadores em nenhum desses poderes. Ao contrário, os governos, o governo de Bolsonaro, o governo de Eduardo Leite e o governo de Marquesã, tem como pauta única enfrentar os trabalhadores públicos, atingir a sua carreira, atingir a sua previdência, atingir as suas condições de trabalho, terceirizar o que puder de fatias do público. Portanto, quem governa Porto Alegre, o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil são inimigos dos trabalhadores, inimigos do trabalho, são inimigos dos trabalhadores e do trabalho, são inimigos do patrimônio público também, porque o projeto deles é representativo da voracidade do mercado, que quer se apropriar da água, que quer se apropriar do petróleo, que quer se apropriar da Amazônia, que quer se apropriar de fatias da saúde, da educação, para lucrar com estes negócios. Não é à toa que Eduardo Leite, o primeiro projeto de lei que o governador do Estado apresenta à Assembleia, é para suprimir participação da cidadania. O primeiro projeto é para tirar a consulta à população sobre as estatais. Mas as estatais, a CE, a Corsã, a CRM, são patrimônio público. Você, cidadão de Porto Alegre, é dono, tem uma parte do que são as empresas públicas. E, portanto, Eduardo Leite considera que a população não tem condições. Esse foi o argumento do governador Eduardo Leite. A população do Estado do Rio Grande do Sul não tem condições de decidir sobre temas tão complexos. Será que a população do Estado do Rio Grande do Sul não tem direito de decidir sobre o destino do seu patrimônio, do patrimônio público? Nós não concordamos com governos que são usurpadores da cidadania. Porque isto é usurpar o poder do povo. E o povo é soberano. Repito, governo federal Bolsonaro, que a primeira medida é a reforma da Previdência. A primeira medida de Eduardo Leite é a retirada da consulta popular sobre o patrimônio público. E Marquesã reedita suas medidas, Simpa, Terres, Adelto, que são medidas para mexer na carreira, para tirar salário, tirar regime de trabalho. Então, os três governos são inimigos dos trabalhadores, inimigos do patrimônio público e inimigos da democracia. Não gostam de democracia, porque os seus projetos são projetos que são contrários ao interesse popular. E se há democracia, os seus projetos não passam. E o papel do partido dos trabalhadores, de cada militante, de cada representante eleito, deputados, vereadores, é fortalecer essa democracia, é alargar essa democracia, é devolver cidadania e poder ao povo. Ele que tem que decidir o seu destino, o destino da sua cidade, do seu estado e do seu país. E eu quero encerrar convidando a todos e todas. Porque tem muitas maneiras do povo participar, questionar, criticar e exigir respeito. Porque é um desrespeito profundo ao povo gaúcho, dizer ao povo gaúcho que ele não sabe decidir. E o governador disse isso? E o povo gaúcho vai ficar quieto? O povo gaúcho está acostumado à luta e à participação. É da história do povo gaúcho a legalidade e a defesa da Constituição. Foi nesta rua da praia, foi nesta praça da matriz, que o povo se levantou na legalidade para defender a Constituição. O povo gaúcho já viveu as experiências de participação massiva, direta, no governo Olívio Dutra e Tarso Genro, lotando assembleias populares. O povo gaúcho é tão sábio que da sua participação direta criou uma universidade, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Portanto, chame o povo a participar. Não desrespeite o povo, que é ele que tem que decidir os seus destinos. Bolsonaro, o projeto da reforma da Previdência, que vazou, leva para 65 anos a aposentadoria das mulheres. 10 anos a mais para as mulheres se aposentarem. 40 anos de contribuição para chegar... 40 anos de contribuição para chegar à totalidade da média, da média do salário recebido. Da média. E qual média? A média de todas as contribuições. Hoje é a média das 80 maiores contribuições. É um brutal ataque aos trabalhadores e às trabalhadoras. É para o povo brasileiro envelhecer pobre, miserável. É projetar o envelhecimento do povo brasileiro para a pobreza, para a miséria. Este é o projeto de reforma da Previdência que Bolsonaro prioriza e que toda a mídia golpista empresarial já está divulgando como necessária, fundamental. E que o Congresso Nacional, na sua maioria representante dos interesses do capital especulativo, vai priorizar. E o outro item desta reforma é que a nossa Previdência será uma conta na especulação financeira privada. E ninguém saberá quanto vai receber. Já sabemos que jamais será integralidade. Mas nem isso está garantido porque pela reforma do Bolsonaro, nós teremos um regime de capitalização privado. E isto no Chile tirou a Previdência de milhares e milhares de chilenos. É um modelo falido. É um modelo para o lucro dos bancos. E não é um modelo que garante Previdência. Portanto, Rodrigo, o Partido dos Trabalhadores, que vai fazer 40 anos e das trabalhadoras, tem uma enorme missão de retomar a luta popular, de fortalecer a luta popular, de construir a retomada do poder para o povo brasileiro. Hoje, está no poder os inimigos do povo brasileiro, os vendilhões da pátria submetidos aos ditames dos Estados Unidos. Sobre nós, sobre a nossa história, sobre a nossa luta, não passarão. Viva o povo brasileiro! Viva a democracia! Viva o Partido dos Trabalhadores! Viva a história de rota dos trabalhadores e das trabalhadoras!